De volta aqui no estúdio Fórum E-Commerce Brasil 2017, eu tô com o Bruno, tá ligado, da Bandap, ele é o founder da Bandap e a gente vai conversar sobre como se destacar diante de tantos concorrentes. Bruno, muito obrigada pela presença, a gente percebe que o mercado de varejo ele é muito imenso, ainda mais o digital, que engloba o mundo, né? Como se destacar diante de tantas pessoas? Boa tarde, obrigado pela oportunidade aqui, conversando com todos que estão acompanhando o Fórum Online. No mercado, como você disse, tão competitivo, existem várias formas de se destacar pelos serviços que as companhias prestam, mas principalmente o que se fala muito é sobre a personalização de produtos, né? A customização de produtos. Por quê? Nós vimos agora de uma época onde todos os produtos eram poucos produtos feitos em massa para que as pessoas consumissem muitos produtos iguais e agora com o advento da internet, do e-commerce e das tecnologias, as pessoas estão querendo cada vez mais, buscando cada vez mais o quê? Um produto como se fosse exclusivo, próprio dela, feito especialmente para ela, né? Um produto customizado para ela. Então, essa é a ideia, como nós levamos a customização, a personalização de produtos para essas pessoas. E como vocês fazem essa customização? É só de roupas? O que envolve os produtos? Bom, a customização, ela pode ser aplicada para qualquer coisa, né? Eu já vi até customização, assim, de cerveja, de empresas que possibilitam que você escolha uma receita de cerveja e ela seja feita especialmente para você. Nós, com o Custom Up, apresentamos uma tecnologia para que as pessoas customizem principalmente produtos de consumo vestuário e produtos de decoração e de utilidades domésticas, acessórios que a gente usa no nosso dia a dia, seja para decoração, seja para uso em casa, tá? Então, a customização pode ser feita, é claro, o primeiro item que todo mundo mais fala em customização globalmente são as camisetas, a t-shirt básica, quem não tem a necessidade de customizar uma camiseta, né? Seja para alguma coisa em uma festa de empresa ou para uma brincadeira ou para fazer uma camiseta descolada com uma arte que você mesmo criou. Também dá para customizar canecas, capas de notebook, quadros, posters, enfim, todos os produtos onde há uma área que alguma imagem possa ser impressa, são possíveis de customização. A gente não encontra muitas empresas que fazem esse tipo de negócio. É mais difícil você não ter em quem se basear ou é mais fácil por não ter concorrência direta com você? Eu acredito que aqui no Brasil é mais fácil por não ter uma concorrência direta ainda. Em relação a se basear, nós não temos essa dificuldade porque nos Estados Unidos existem grandes empresas desse segmento e que se posicionaram muito bem. Então, elas já servem de cases para que a gente entenda a característica de cada uma delas e como elas fazem esse trabalho. Aqui no Brasil não existe ainda um negócio específico para essa customização. Essas empresas que operam lá fora, algumas operam, também oferecem operação para o mercado brasileiro online, porém, os produtos são despachados do exterior. Então, você tem um pouco impeditivo, a barreira impeditiva devido ao frete e ao custo disso, ao tempo do frete e ao custo também do frete para o produto chegar até o Brasil. Então, no final, é bom estar nesse momento navegando sozinho nesse segmento. E lembrando que o Custom Up não é somente uma loja, mas assim, é uma tecnologia para que outros e-commerces, qualquer e-commerce que queira levar o mundo da customização para si e para os seus clientes, eles podem plugar o Custom Up, que é um software, é uma plataforma, no seu e-commerce e oferecer essa solução para que seus clientes possam customizar de uma forma fácil e amigável os produtos. As pessoas, elas não estão acostumadas a ter isso nas mãos, né? Então, eu vou fazer minha camiseta, ela não tem ideia de design, nada. Existe algum tipo de orientação para que elas acertem? Eu acho que a primeira orientação é ter nos ambientes que oferecem customização produtos de exemplo. Então, na home você ter grandes exemplos. Que produto que fica legal, customizado, quando você quer fazer uma coisa para sua namorada. Que produto que fica legal, quando você quer fazer alguma coisa para o seu clube de amigos que tem um hobby em comum. Então, trabalhar com muitos produtos, como exemplo, na home page. E segundo, ter serviços especiais de auxílio. Então, você pode ter, por exemplo, um designer, um time de designers, que estão disponíveis para um atendimento especial que a pessoa liga ou entra em contato via chat e recebe informações e dicas de como pode ficar mais legal aquele produto que ele está desejando criar. Bruno, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te entrevistar. Quem está acompanhando o Fórum E-Commerce Brasil online, não sai daí que daqui a pouco a gente volta com outra entrevista exclusiva para vocês. Até já, já. Tchau, tchau.